Muitos anos de vida, muitos anos de vida Muitos anos de vida, muitos anos de vida Agora, já é mais 80, é 80 mil. Ele queria que fosse 75, hein? Ele queria que fosse 70. Ele falou que ele queria que fosse 70. 70. 70? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.